Você mandou o primeiro justamente esse? Tá um Shockwave. Aguentou, hein? Não tem problema ele, você não vai aguentar no segundo ataque. Quem ele vai mandar? Ironcore. E eu tenho nada mais ou menos do que Lapras. Ele tá com o level baixo, mas eu tenho o Surf. Tá gostando, hein? Quem é o próximo? Eu vou mandar o John Cena. Vai me dormir. Vai me dormir. Vai me deixar dormindo. Mas eu tenho o Wake. Ah, eu já tenho... Ah, se ferrou. Eu tenho Chesterberry. Toma. O que? Tirou pouca vida. Muda. Ahn... Aguenta, aguenta. Uh oh. Aguenta, aguenta. Uh oh. Apesar de que ele pode usar Flamethrower e acabar o Clip. Exatamente. Não acredito que eu cheguei preparado pra Revanche. Eu vou perder também. Ai, ai, ai. O que que eu posso mandar aqui? Vou recuperar o meu Poli-Ref Nossa, tem que operar duas vezes Ah, o que que eu faço? O que que eu faço? Tentar fazer ele dormir Se eu conseguir fazer ele dormir Ah, claro que não Queria que fosse Queria que acontecesse o que? Meu filho, era pra usar o outro atalho Agora vai dormir Eu vou fazer chover E usar o meu ataque elétrico É elétrico não É água Quer ver que como esse jogo Faz de tudo pra ser contra mim Ele vai acordar rapidinho Próximo turno ele vai acordar, quer ver? Ah, não acordou Mais um, mais um Agora acordou Wing Attack Aguenta, 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 aguenta Mandar o Volt Aproveitar que tá chovendo e usar um ataque elétrico pra ver se funciona alguma coisa Seu Slash, aguentou Agora vai Aê Ok, Charizard, não mais Sim, eu vou trocar pelo... vou colocar o Kabuto pra poder recuperar Será que eu posso usar ataque elétrico nele? Será que eu posso usar ataque elétrico nele? Acredito que não Porque ele é planta e psíquico Eu tenho alguma coisa aqui que funcione É, vou ter que recuperar o Volux Isso, pode continuar usando esse Golfe Eu não vou te atacar mesmo Aqui a chuva parou Vou fazer... eu vou ter um Max Revive Quem é que falta? Falta Lakazan, então eu tenho que recuperar o Jonsena Coitado do meu Kamen Não afeta Sabia que eu também tenho um Solar Beam? Sabia que eu também tenho um Solar Beam? Não vai causar dano nenhum Sabia Não usa ataque psíquico, por favor Não usa ataque psíquico, por favor Não usa ataque psíquico, por favor Alakazam, vou mandar o lutador, ver se vai adiantar alguma coisa. Não. É o psíquico que tem vantagem contra o lutador, não o contrário. Vamos de volta, ver se funciona alguma coisa. Vou tirar um pouquinho de HP. Certeza que a bomba da Rexora ele vai recuperar a vida. Ih, não. Eu vou 41. Ah, eu tenho o Solar Beam, que é um ataque planta muito mais forte. Acho que vou tirar a Razor Leaf. A sorte é que ele é aquático e eu sou planta. Você vai só me deixar mais forte, apesar que você vai aumentar seu ataque de água também, mas não vai adiantar comigo. Ih, será que o Solar Beam vai funcionar bem com chuva? Vamos testar agora. Ah, não. Toma. Toma. Não é possível. Sério mesmo. Coronel, não é possível. Coloca agora. Se tornar uma extraição de sucesso. Não é possível. Acesse... Não é possível. Arreprando o presume da turnlle. 자르� private abandona. Olha esse момент até virام소. Caramba, poderia saber sua intenção de sucesso? gehenorgar. Como praising se não forませんimas bem? Pode acabar com a desculpação. Mas tudo isso UAV Se tiver por um ano de entregar, táPMando uma desenholante para ser desculpação. Então eu vou mandar... Baus. Esta vez eu tirei o Kabuto e peguei o Nine Tails. Ok, agora sim, vou pegar Nine Tails. Miles! Consegui fazer você pegar fogo? Sim! Você é planta? Vai ser fraco contra o meu fogo. E eu tenho Paralyze Hill. Vou dar um outro ataque de fogo. Qual que eu tenho aqui? Já nem sei. Flamethrower, Fire Speed. Tudo de uma vez. Já devia ter dado isso desde o começo. Agora vai ficar cada vez mais fácil. Gaira, Dulce. Vou mandar... Só tenho Rexor para mandar. Tá uma Lead Seed. Será que eu uso Return? Ou Solar Pin? Ah não. Melhor usar Solar Pin. Eu vou usar Growth primeiro. Ah não! Eu não tenho Growth. Tem Retour Leaf ainda. Tudo bem. Solar Pin. E... Ops. Alakazam. Alakazam. Esqueci de novo. Esqueci de novo. Que é o contrário. É... Lutador é fraco contra Psico. Não... Ah... Bom... Consegui fazer ele pegar fogo. Tchau. Tchau. Vou mandar o Volts. Que ele vai queimar. Ainda falta pouco. Não acredito. Então, Balsa. Pronto. Charizard continua com a Balsa. Vou usar Surf. Se ele usar a Flamethrower, ele vai acabar com tudo. Olha, eu consegui aguentar. Tá. Agora... Vou usar o PoliRef. Pronto. Consegui! Consegui meio no... Usando Cheats. Que é tipo voltando... O save pra não perder dinheiro, mas... Que é tipo... Agora eu posso continuar. Progresso. Um... 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 Pântano. Para esse lado, não tem nada. Item Fighter. Tem algum aqui. Enterrado em algum lugar aqui. Level 34? Ultra Ball. É esse o item que estava perdido? Vamos ver. Para que eu consigo... Que lugar é esse? Que me dá para encontrar. Volcano. Sim, eu já tenho Volcano. Item. Não. Item aqui. Sim. Pedra? Sim. Full Restore. Item. Esse matinho tem Pokémon. Salmon. Fearow. Level 40. Vou até aproveitar se esses Pokémon estão tão altos assim. Ganhar um level pro Volts. e... e... isolir. Perfeito. Agora vou continuar. e... Victory Road. Então aqui é... a passagem para... Elite Four mesmo. aqui. Mas essa aqui não... eu não vou usar... não vou conseguir empurrar nada. Onix... Onix. Aqui está dizendo que tem um item. Pode ser que não seja nesse pedacinho, ou mais lá pra cima. Tá dizendo que é aqui? Ah não. E aqui os pokumos não estão muito amigáveis, não. 44 por poliwrap. 45 por poliwrap. Tem uma coisa aqui. Eu não sei, eu vou vir aqui depois.